Olha esse som aqui no aeroporto do Rio Grande do Norte, gente. Estão ouvindo? Esse barulho, na verdade, é uma caixa de som, não é uma ave de verdade. Aqui no aeroporto, eles adotaram uma estratégia incrível no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que é colocar caixas de som espalhadas pelo aeroporto com efeitos sonoros de rapinantes, de predadores, topos de cadeia. Coloca cachorro latindo, estava escutando aqui, de gavião carijó, de coruja, de diversos animais que de fato predam as aves. Por quê? Porque as aves que vivem em bando acabam voando em torno do aeroporto e causam seríssimos acidentes com as aeronaves. Então, assim, é um problema para o voo, para o avião, e mais do que isso, é um problema enorme para a conservação, porque muitas aves morrem na turbina, entende? Então, essa estratégia eu achei incrível. Eu não sei há quanto tempo está aqui, tá? Eu estou sempre aqui no aeroporto do Rio Grande do Norte, mas eu nunca, nunca escutei. Eu parei que o carro agora eu vim entregar o carro na Localiza. Aí eu falei, ué, gente, gavião carijó é essa hora aqui, gritando alto desse jeito, quando eu estava estacionando o carro. Aí quando eu desci do carro, eu fui para perto aqui da grade, eu falei, não, isso é uma caixa de som. Aí eu imaginei na hora que fosse por conta disso, né? Ó, tá lá. Incrível, eu achei incrível. Aí eu falei, não, essa caixa de som, eu falei, deve ser para espantar as aves, né? E aí eu fui lá, perguntei ao rapaz da Localiza, ele falou que realmente é isso para espantar. Inclusive, em junho, eu gravei aqui um bando de andorias voando ao redor, né? E eu expliquei a questão dos acidentes e que, nossa, coitadinho dos animais, né? Poderiam morrer facilmente. E aí agora está com isso. Eu não sei há quanto tempo está isso, mas meus parabéns aí para o aeroporto de São Gonçalo da Amarante. São vários barulhos. Para o aeroporto de São Gonçalo da Amarante, que preza não só também, obviamente, pela nossa segurança, mas também pela preservação dos animais, que não deixa de contribuir também para esses animais não morrerem aqui. E eu achei isso incrível e quis compartilhar com vocês aqui.